Boa tarde pessoal, lhe da vídeo mais um bem site na conta. Hoje nós também vamos fazer parte de tabela e nós também vamos fazer uma tabela importante no dia a dia e uma que está formada na tabela. Sem mais seguida nós vamos fazer a nossa pasta Excel, nós temos ali tabela, que ali é uma tabela só para texto, nós também temos ali sim algum rubro de receita, algum rubro de despesa, fornecedor assim por diante, que ele é um teste de um serviço, então nós vamos fazer uma tabela. Tabela, primeiro, seleciona os dados de saída, tem o último movimento de dados, na base, formatar como tabela, tem as cores de cada que me encreve, tem azul, tem a cor de preferência, cada que tem as cores de saída, tem as cores de meu azul. Ali, ele está pedindo, tabela, depois tem cabeçalho ou que tem? Na minha casa tem cabeçalho, não tem data, mês, duque, rubrica, fornecedor, entrada e saída, então a minha tabela tem cabeçalho. Depois, ele está dando ok. Então, esta forma tão como tabela, se eu repare, logo assim é da estrutura de tabela, isso quer dizer que a minha tabela está com a estrutura. Então, eu também na menu verde, eu também na grelha, eu também na parte da nossa tabela que tem, que está separado. Então, eu também na parte da tabela, eu também na estrutura, colunas listadas, eu também na parte da nossa coluna. E, se eu repare, ali sim, eu tenho tudo na tabela já formatada. Agora, e caso contrário, um crê coloca subtotalho e contagem, desde, então, bom, o que está fazendo? E na tabela, se eu repare, ali embaixo, ali sim, o último movimento, nunca tem totalho, quando eu coloco totalho, é simples. Não está clicando em tabela, não está clicando em tabela, Não está bem ali na estrutura, não está clicando em linha do total, e está dando logo total. É só abrir, e está dando logo total. Linha total, se eu inscrever, é média, total de despesa, não está clicando em taxa de sim, média. Se eu inscrever desvio, não está vendo assim, taxa de desvio padrão. Então, no nosso caso, é somatório, assim na saída, como também na entrada. Então, você coloca somatório. Ok? Então, você coloca somatório. E agora, na tabela, já não tem esse livro, mas, não quer saber mais dele. Na tabela, é feito todo automático. Isso quer dizer, se eu coloco uma fórmula, naquele mês ali, está apanhando todo aquele mês sem que tenha necessidade de um clique. Uma coisa que está fazendo. Na tabela, na célula B12, está dando Shift igual. Agora, texto, de texto, de texto do que? De data, de coluna A12, ponto e vírgula, entre abrir aspas, 4M, 1, 2, 3, 4, que é meses. Se fosse ano, é só, não está dada, ano, estamos lá. Depois, fichar ato, fichar parênteses e enter. Automaticamente, se eles se empanharam meses, bem baixo. Vai ter último movimento na tabela. Se caso contrário, se caso contrário, crê coloca ano, é simples. Só não está bem ali na meses. Não está trã. Não está coloca ano. Ano é 4. Então, é A. A, 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 A. Então, é ter ano já, logo, ano. No nosso caso, é meses, não crê. Não está, não está, já, meses. Ok? Este é formatação de tabela. E agora, na tabela, um crepe formatão, que eu coloco ele na tabela dinâmica, ou então, para filtro. Para filtro, é simples. Não está bem. Então, clique na tabela. Não está bem na estrutura. Não tem base, inserir, assim por diante. Não tem estrutura. Está bem na estrutura. Então, clique na inserir segmentação. E está falando qual é a segmentação que ele coloca para filtro. Então, coloca meses. Não está dando ok. Ok, coloca meses. Coloca logo na live. Se não repara um filtro. Um pôr de filtrava tanto ali. Mês de abril, agosto. Como também pôr de filtrava, também, lhe naquele filtro que cria agora, segmentação de idades. Da clique de janeiro. Dá-se apanhão de janeiro. Fevereiro, fevereiro. Junho, junho. Abril, abril. Outubro, outubro. Se tem dezembro, dezembro, dezembro. É facultativo. Se eu quiser colocar dois meses, aqui no filtro, ali na segmentação de idades, então, clique naquele sete de múltiplo. Então, clique. Depois, anda clique na novembro. E estarão dois meses. Então, clique ali na abril. E estarão três meses. Se eu quiser ter aquele filtro, então, eu clique ali. E limpar o filtro. Está aparecendo agora tudo em vez. Que ali é a nossa aula sobre formatação de tabela.